Olha aí pessoal, essa é a feira de rua gente, olha aí como é que tá, e eu estou onde? Estou na volta, eu voltei aqui nessa banca aqui, muita gente vai lembrar daquelas blusas de 3x100 Se eu disser que essas daqui tem 3x100, você acredita? Tem, tem 3x100 Mas aí eu vou dar alguns detalhes, hein? Primeiro, eles fazem, viu? Fazem E essas daqui, a 3x100, já vou avisar vocês gente, que eles não fazem envios, é só venda na banca Então eu vou explicar direitinho, essas daqui, eles tem modelos de 3x100, tá bom? Vou explicar outra coisa importante já já, durante o vídeo pra você entender Pra como você vai adquirir e quais são as condições Tem que explicar isso aí, porque senão o pessoal fica ligando, e aí briga com o pessoal aqui da banca Fala que eu falei propaganda enganosa, não, eu vou falar a verdade Vou começar aqui nas parcas, aqui, pra mostrar Olha só quantas cores de parcas eles têm Estão aqui Aí tem as gominhos, tem também Aí você tem aquelas mais reforçadas Tem masculino, deixa eu perguntar aqui E aquela masculina ali, ele é tipo um corta-vento, isso aqui? Como é que é? Corta-vento, R$70 R$70,00 o corta-vento Bobojaco, R$120,00 Essa aqui é o masculino, não é? Tem várias cores, tem aquele que sai capuz, estão vários modelos Bom, aí ele tem muita coisa aqui na banca Ele fica pertinho, gente, ali da João Teodoro Quase que nem frente ao Tupan aqui, ó Ele tá aí em frente ao Shopping A1, né? R$70,00 a feminina aqui Aí o pessoal deve estar falando assim Mas, Fernando, você falou a 3% Explica pra gente Eu vou explicar então, gente, ó Como eu tô aqui na feira de rua mostrando Ah, não falei das parcas As parcas estão quanto? R$130,00 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 Aí vão falar assim Nossa, Fernando, como subiu do ano passado pra cá Subiu o dólar Subiu o material Subiu a dificuldade pra importar Tudo isso é complicado Então, como a gente tá aqui na rua Mostrando pra vocês A feira de rua Eu vou mostrar Agora vamos então aos detalhes Tem uma parca aqui também Essa aqui é de? R$120,00 Ela é... que material? Ela não é corino, né? Parece um corino, né? Parece um corino, mas não é Parece um corino, mas não é É um tecido Tipo um maio, impermeável Essas daqui que eu tô mostrando Então Essas daqui Nós podemos vender a 3%? Podemos Somente na banca Atenção E presta bem atenção no vídeo Somente na banca Somente no sábado Por quê? A pessoa vai ter que escolher Eu vou falar um detalhe pra vocês Por exemplo Posso mostrar essa aqui? O defeito que tem? Tem pequenos defeitos? Pode ter Mas tem conceito? Tem Ó, vocês tão vendo que aqui, ó Tem um defeitinho aqui Nisso aqui, ó Que ele não fica peluciado, ó Tá vendo que aquele é peluciado, né? Esse aqui não fica peluciado Então Essa daqui é uma delas, ó Essa aqui é a 3% Mas eu posso colocar na loja Aí Se você é 3% Ela vai sair A 33% cada uma Gente 33% cada uma Olha isso aqui, ó Esse defeito aqui Isso aqui lavando não sai Pode ser que sim Pode ser que não Mas, por exemplo Essa daqui você parece que tingiu, né? Isso E aí ela era mais clara Sim Então Tem condição de tingir Com o valor que o pessoal que faz tingimento E aí dá pra ter um lucro bom Porque Esse aqui a pessoa tá vendendo por aí De 120 120 150 120 Se for uma normal aqui na banda Agora Na loja a pessoa tá vendendo de 200 pra cima Então se você comprar de 3% Mesmo que você tingir E for fazer um trabalho com ela Diferenciado Dá pra obter um lucro Vai dar um trabalhinho? Vai Mas sem trabalho não tem recompensa, né gente? A vida é assim Não adianta você esperar Sentar o sol nasceu Você fica lá tomando sol É? Então Se for uma normal Sem defeito É 100 reais Na grade Sem pacote fechado? P.L.G.G. P.L.G.G. Certo E aí Vamos lá O defeitinho Tá aqui Será que sai? Será que eu mandar numa lavanderia lá E pagar lá Uns 25, 30 reais pra lavar A pessoa consegue tirar essa manchinha? Porque isso aqui é do pacote Que veio do saquinho, né? Muitas vezes Da viagem, né? Porque são produtos importados Então tem que vir pessoalmente escolher É oportunidade Ele tem bastante Mas vai acabar Porque eu tô anunciando aqui Vai acabar Eu anuncio a caba Essa aqui você falou É de quanto? 70 reais 70 reais, né? Olha só Ó, várias cores aqui Então, gente É oportunidade Tem outras que são sem defeito? Tem No preço de mercado Tá bom, gente? Então vamos passar o contato É sábado Vou mostrar onde eles ficam Tá? Que eu vou mostrar aqui o shopping Deixa eu ver se eu consigo mostrar de longe Deixa eu tentar atravessar a rua aqui Que aqui é vendedor de tudo Aqui E a gente passando Shopping A1 Ali, João Teodoro Shopping A1 Bem em frente Fernando, mas eu não sei onde é Você vem de lá do azulão Pra cá Você pode vir também No shopping Valtier Popular Vai procurar o A1 É aqui que você vai achar a banca Tá bom, gente? Eu acho que eu vou levar 3% aqui Essa manchadinha que posso guardar pra mim? Essa aqui posso guardar pra mim? Posso? Então essa aqui é uma Vou levar 3% aqui, hein, gente? Porque daí eu dou um jeito em casa Contato na tela Está o contato aí Qual telefone é melhor? Quem que atende mais aqui? Qualquer um Qualquer um? Os dois, hein, gente? Miguel Modas Eles têm o Insta também, né? Que é o Miguel Modas Certo? Miguel com dois L's, né? No Insta, gente É só pra ver foto Pra conversar com eles Não pode ligar Essa é mensagem de WhatsApp Não adianta ligar Que eles não vão atender E no WhatsApp já tem catálogo Ah, já tem catálogo lá? Isso é legal, hein? E o que é melhor ainda É que eles Aceitam aqui na banca Crédito, débito e Pix Tem o acréscimozinho do cartão? Não tem o acréscimo do cartão Então tem aquele acréscimozinho normal, né? O Pix não tem acréscimo Mas aí é tranquilo Tá bom, gente? Dado esse recado Espero que você tenha gostado desse vídeo Foi um vídeo exclusivo dessa banca Porque eu vim aqui E achei uma oportunidade de negócios Boa pra você Um abraço E até a próxima, gente Tchau E Feira de Rua é tudo de bom, hein, gente? Tchau 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 Tchau